O Concurso de Alimentação Saudável Este tipo de desafios são desafios impactantes para eles, são desafios que os colocam numa outra dimensão, os nossos miúdos, alguns deles têm algumas histórias de vida menos bem conseguidas e este tipo de desafios e de conquistas projetam-os para uma outra dimensão, uma dimensão ganhadora e por isso nós estamos sempre de alma e coração neste tipo de iniciativas. Eu não tinha assim grande experiência em ir à cozinha antes de vir ao concurso seco ao cozinheiro, quando disseram que eu vim eu deitei as mãos à cabeça e pensava, ai Jesus, não sei cozinhar nada, mas aprendi, aprendi a cozinhar, a desinvencilhar-me na cozinha, hoje até estava atrapalhada a fazer as coisas rápido mais, por isso acho que foi muito bom este concurso, ensina-nos muitas coisas. Consegue conciliar a temática do consumo sustentável, da redução da pegada ecológica, por exemplo, no transporte dos produtos e do consumo local, que é sempre importante, fazendo a ligação entre aquilo que é o nosso dia a dia de alimentação com o ambiente. Isso para os alunos foi um desafio porque eles tiveram, portanto, e estão a ter a possibilidade de meter em prática todos os conteúdos programáticos que constam nos modos que são lecionados durante os três anos do curso. Uma atividade que permite desenvolver uma série de competências que normalmente em contexto de sala de aula não desenvolvem, nomeadamente autonomia, escolhas alimentares, por exemplo, porque são eles que fazem essa seleção de alimentos que vão escolher. A experiência aqui no Ecoescolas foi brutal e ensinaram-nos a cozinhar muito a melhor e além disso temos um júri bacana. Um dos pilares da nossa estratégia de responsabilidade corporativa, que está focado na alimentação saudável e, no fundo, promover a saúde através da alimentação. Portanto, é exatamente esse o nosso desígnio aqui ao apoiar este projeto. E queremos que quanto mais escolas se juntarem, quanto mais vezes participarem neste projeto, melhor. Vamos fazer da sustentabilidade e da saúde pela alimentação o nosso compromisso nacional. Vamos fazer da sustentabilidade e da saúde pela alimentação.